Boa tarde, é, acertei agora. Boa tarde, minha gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Olha, hoje eu vou fazer um videozinho cúmplice, mas do coração, acho que do meu lado é de Annalise. Hoje, a gente tava aqui e não tava nem esperando o pessoal. Então, chegou de repente, aí veio pra almoçar, aí vamos a gente tá aqui pedindo um peixe, né? E carne também, pedindo os dois. Nós estávamos esperando um casal de igarassu. Eu ia falar. Por isso que a gente já tava pronto. Esperando esse pessoal, mas de repente, chegou esse pessoal da Noruega. Olha, do outro lado do mundo. Chegou pra conhecer a família Colaca. Aí eu nasci. É bom, né? Nós vim de tão longe pra conhecer a gente. A gente só tem que agradecer primeiro a Deus, né? E o pessoal que tá vindo. Aí ela pediu pra comer a gente algum almoço. E como o ano eu já tinha preparado também o almoço, o pessoal que vem de Guarassu. De Guarassu, né? De Guarassu. Aí eu tô aqui ajudando ela. Aí nós tava com esse peixe já pegado, que foi de ontem, né? Foi, o peixe do truque, do ovo. Aí, o senhor tá trabalhando na casa de Rubi, do meu irmão. Que hoje é desse, tá lá, ela, né? Porque ela trabalha aqui só segunda. Quarta e sábado. Quarta e sábado. E se não, quando chega muita gente, aí ela vem pra aqui, né? É. Mas hoje a gente tá só esperando só um casal, que é de Guarassu. Não tá nem esperando esse pessoal. Mas de repente chegou e de repente o peixe da Mãe Lagoa. Que é o peixe da Mãe Lagoa. Aí tô preparando ele aqui, pilavra, essas potestades que vamos ver. Fiz numa moda diferente, de um banho logo de farinha. E foi já a ideia de um seguidor que deu essa... Foi, o seguidor ensinou a gente. E aí só tem a gavizinha. E a gente, depois dele salgado, porque a gente não tinha resolvido gravar um fete. Mas vamos dizer. Nós salgou ele, cortou, salgou. Aí passou na farinha de trigo. Depois da farinha de trigo, passamos na água. É assim. Nós já vamos mostrar. Tá aqui, por exemplo. Aqui é um pedaço aqui. Aqui tá na farinha de trigo, né? É. Aí aqui a gente bota na água. Essa água aqui já tá ali, que era dando banho. Pega aqui, ó. Escorre. Escorre um pouquinho. Tá tudo aqui, porque a gente tava dizendo tudo... Era. É, corta no peixe. Aí aqui você já joga dentro. Por exemplo, ele já tá quase bom. Aí ele não sapiga. Olha isso que eu tenho aqui. Tá vendo? Ele só faz trocar. Ele só tá trocando. Que nem se preparar por rir. Não sapiga de jeito nenhum. Interessante. Não sapiga nem o fogão, né? O fogão, né? E vocês vão aprendendo por quê. Porque o pessoal ensina. E o pessoal ensinando através dos canais dos diólogos. Que foi um grande seguidor da gente. Deu essa dica. E, graças a Deus, a gente só tem que agradecer a ele, né? Que vai ensinando a gente. E a gente vai passando para o pessoal também. O bom é isso. É a corrente. Passando um para o outro. Cada um vai aprendendo do jeito. Ensinando. E vendo o que é melhor, né? E o peixe tá ficando ruim. Só que eles tão gostando aqui. Com cheiro de tilápia. Na moda. Sabe o que é na moda? Eles tão como tem agora. Vai ficar bem trotante. E ele não cola. Ele não pega. Ele não pega. Porque o peixe é fresco. Mas ele não pega na panela. A da panela de trigo. A gente que não pega. Deixa ele ficar aqui o almoçozinho. E já, já. Vamos finalizar também. Mostrando isso que eles querem. Também participando da panela. Eles viram a saídinha. Foi na casa do velhinho, né? Do velho da roça. Dizem que enquanto a gente terminar o almoço. Aí, já, já. A gente vai mostrar isso, né? Para mostrar a família noruega. Da noruega. Ixi Maria. Portugal. Terra do bacalhau. A família que eu falei de canto é essa aqui. É uma família que veio assim, de repente. Vem. Como é teu nome? Mari. Mari. Rovar. 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 Isso aí é uma palavra que eu não entendo muito sobre ele. E o que é ela? Diana. Diana. Olivia. Oliver. Olívio. 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 Esse aqui. Como é teu nome? Izi. Izi. E ele? Heitor. Heitor. Claudene. Claudene. André. E André. E vocês são irmãs? É. Ela é cunhada. Ela é cunhada. Mas eu vi que vocês são irmãs. Parece demais. Olha, vinha de repente. Chegaram aqui. Foi com eles. Expliquei nesse instante. Chegaram para conhecer um pouquinho da família Boladino. Que é... Está espalhada aí por um carro de canto, né? Aí, aí, só tem de agradecer a Deus. E segundo a eles, que vêm de longe. Vêm para conhecer a gente aqui. E aí, fortalecer os canais da família Boladino. Isso é que eu só tenho de agradecer a você, André. Você. André e Adilá. André e Adilá. Mário. Mário. Mário, filhos, filhas, nora, cunhado. Não sei mais quem é. E a gente só tem de agradecer. E hoje, aí, vem de repente. De repente, de manhã, o Augusto já está nos vendo. Outro pessoal que vinha hoje vem. Que não se servem para almoçar também. Está assim, vicisando. Mas, graças a Deus, vamos comer o peixe da Lagoa. E a carne dovinha da Raiz Isabel. Não é isso? E tem de ser carne com essa molinha. Foi uma carne que eu preparei na panela de pressão. E aqui um macarrãozinho, uma saladinha. Não estava muito preparado, né? Porque a gente não sabia. Fui de surpresa. Mas a gente estava esperando o casal. Só que também, que nem dizia. Isso ainda não foi uma coisa bem confirmada. Então, eu vou fazer almoço. Então, eles chegaram. Primeiro, então, pode saborear, né? Fique à vontade e entre em ação. Agradeço. Muito obrigada. André. Muito obrigada. É, sim. Mandar um abraço. Ela está falando. Calma. E tu também. Ela está falando. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui. O Mãe Noruega acompanhou vocês há alguns anos. Eu amo estar com vocês, mesmo longe, assim, acompanhando a Mãe Lagoa e os filhos da Mãe Lagoa. É verdade. É um prazer vir aqui, mesmo que a gente, desculpa, a gente não ligou para planejar o almoço. Mas, assim, a gente foi recebido com amor como se a gente fosse um membro da família. Muito obrigada por essa hospitabilidade de vocês, esse amor. Muito obrigada, tá? Obrigado a vocês. Minha dita longe, né? E a gente se tornou. Vocês querem falar alguma coisa? Não, Andréia. Só dar um tchauzinho. Tchau. Agradeço a vocês receberem a gente também. E desejo que Deus abençoe vocês cada dia mais. E a família de vocês sempre seja abençoada e aumentada. Amém. Muito obrigada, tá? Amém. Muito obrigada. Então, pode se servir, que agora eu vou fazer um... Pode ficar à vontade. Agora eu vou fazer um suquinho. Tá, obrigada. Olha, mas gente, já almoçou, hein? Já almoçou, a pessoa já almoçou, Zuliano? Já. Quatro e meia, aí viajaram agora. Eles são da Noruega e eu disse que era de Portugal. Eu me confundi, assim, que eu não me entendo bem. Mas eles querem a parte da Europa lá. Fica perto do lugar lá. Da Suriça, onde eles moram. Aí, já foram embora pra casa. A mãe dela mora aqui pertinho, no Taquarana. É um lugar aqui no estado de Alagoa. Aí ia pra lá pra casa da mãe. Depois eu já. Mas foi bacana ter conhecido o pessoal. Fica morando lá fora já há muitos anos. Mora lá, né? Dezenove anos, né? Os feijos já falam tudo em inglês. Eles falaram em muita língua que elas falaram. Eu não entendia nada o que eles falaram. Mas foi bacana. Agora, terminando as palestras, eles já foram. E aí, só tem que agradecer, né? E agora eu vou dar com meus peixes. É a minha rotina de sempre. E vou olhar lá. Esse peixe que eu peguei, que eu comprei. É um peixe pequeno, o peixe Marcelino. Eu nunca colhei ele. Não sei se eu peguei, porque eu não sei se eu consegui pegar. Né? Vou mostrar a vocês. Eu acho que estão lá no outro lado ali. Vai ser difícil eu pegar, né? Porque são brabos. Eu ia mostrar se eu conseguia pegar. Com esse aqui não, eu vou botar o outro. E com o outro eu consigo. Deixa eu dar um, né? O peixe que eu botei, ele já tá... Tem um mês, tem um mês, né? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Se passa tão rápido. É. Olha ele. Vamos ver. É assim, gente. Vem. Ele era um peixe pra tá maior. Eu acho. Eu mesmo até... Mas já tá doido já. Ó. Eu só não vou pesar. Tá uns piabão. Né? Mas pelo tamanho que eu trouxe, ele já não... Acho que ele não passa naquela malha. Só que o de Marcelino já tá grande. E o de Ivânia ainda tá maior que o de Marcelino. Ele tá me dizendo hoje. Mas esse tá bom. Ele aqui, ele tá diminuindo o crescimento. Eu acredito por causa do oxigênio da lagoa aqui. Lá quando tem a cachoeira, ele se cresce bem. E no estantezinho, desenvolve, né? O que faz crescer o peixe. 100% coagem é o oxigênio. Não é 100% porque tem que dar o alimento, né? Mas eu acho que 90% é o alimento. Porque tendo oxigênio, eles comem, né? Aí, sem oxigênio, não come de jeito nenhum. Você vê que eu botei, ó. A ração tá toda em Índia aí. Tá boiando, Índia aí. Aí ele... E essa tela aqui desse viveiro, é uma tela fechada. Ela é toda fechada, ela. É uma tipo poeirinha. Não passa o oxigênio da lagoa de jeito nenhum. A outra coisa que eu tô botando, eu não comprei esse. É, daqui a uma e a gente já muda, né? Aí eu tenho que mudar pra essas outras gaiolas. Vou vender, começar a vender daqui em setembro. Eita, chega! Em setembro, eu começo já a vender. Aí, eu já vou tirar eles. Eu já vou colocar na malha grande. Recebe mais oxigênio. Vou botar mais oxigênio aqui pra eles. Ele desenvolve mais. Ele desenvolve mais. Agora vamos alimentar os peixes, pra você ver como é que tá. Começa a data. Cadê o porquinho gato? Na ocebo. Eu tô dando a interesse. Eu vou já ligar o peixe todo. E eu vou bater esse aqui, e eu vou bater isso aqui. Esse é um peixe muito bom, tá? Eu acertei dele. Ele tomou uma faixa aqui. Isso daqui há 30 dias, já estão chegando. Tá muito bom. Já. Eu acertei o oxigênio, você viu? Tá todo irrigado. O oxigênio. O oxigênio, tá todo irrigado. Mas tô comendo bem, ó. Olha aqui o lado da faixa. Você vê? Você vê? Olha o peixe. De fato, não tem tempo de ir. De fato, atrás de reação. Esse é o peixe. É o que tem aí. Você já fica aqui, já fica aqui. Eu fiquei com agressivo. Esse é o peixe doce, que tem no meio. que tava passando muito. Aí eu coloquei ali. Esse aqui é o peixe doce, que tá no pitado. Eu acho que isso é porquê. Eu perguntei que ele ficou em baixo. É. O agatinho ficou. Ele fica pulando. Tá bom, né? Tá bom, né? Pronto, vou ficar por aqui. E pra vocês uma boa tarde. Vou comer esse final de semana. Já é final, porque amanhã já é sábado, né? É, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Que Deus abençoe os estúdios. Estamos seguindo. E obrigado por tudo. Valeu, gente. Um abraço carinhoso. Pra quem quiser, um abraço meu. Vai ser abraçado pra todos vocês. Os 150, mais de 150 mil. Isso mesmo. Seja abraçando. Valeu, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.